Olá, bem-vindo ao canal da Ninja TV. Hoje é uma estreia, vai ser o meu primeiro tag, um tag que foi mandado pelo Hugo do Aprendiz Leitor, o canal dele sobre literatura. Outras pessoas também que pertencem ao Booktube também já fizeram, como a Dora do Books and Movies, a Elsa da Ordem da Viz, a Cristina do Books and Beers, acho que também já fez, a Mafalda, outra Mafalda e outros blogs que, se me lembrar depois, ponho nas descrições aqui em baixo. Vamos então fazer o nosso primeiro tag, como eu disse, o tag chama-se Os 7 Pecados Mortais e começamos com o pecado da gula e como era óbvio, tinha que trazer este livro. O Gourmet Solitário, do Jiru Taniguchi, ele que faleceu há pouco tempo, para quem gosta de comida japonesa, este livro é, sim, uma delícia. Conta a história deste caixeiro viajante, que sempre que vai conhecer uma cidade nova, vai a um restaurante e então vai saborear, degustar, os pratos típicos de cada região do Japão. É um livro essencial para quem gosta de gastronomia, e a conhecer um bocado também da cultura japonesa. O segundo pecado mortal é a avareza e a frase é, um livro que não emprestas a ninguém. Eu raramente empresto livros, mas há um livro que eu não empresto à primeira, mas depois empresto, ou dou até, ou troco por outros livros. E falo do meu cartão de selos de Japão, este é o deste ano, 2017, para o ano quando vier o de 2018 ou 2019, às vezes compro o ano, ou dois em dois anos, porque isto ainda é um cartão caro, e vem do Japão e ainda torna-se mais caro. Então, quando isto já fica fora de uso, eu normalmente ou dou, ou troco. Pronto, é outra coisa, outra forma de eu conhecer também o Japão, que tanto gosto, é através dos selos. Basicamente, isto é um catálogo de selos, que tem o valor deles, as séries, etc. Pronto, se alguém fizer coleção de selos, diga-me que eu posso arranjar alguns selos japães e também começarem a colecionar. O terceiro pecado mortal é um livro que se chama, é o Preguiça, e é o livro que esteja nas tuas tantas à espera de ser lido. E então falo deste Cloud of Sparrows, do Takashi Matsuoka. Isto é um épico, que se passa no século XIX, com samurais, geixas, pronto, é mesmo aquilo que... Que há muita gente que gosta também, no Japão. É este período dos samurais e essas coisas. Este está a espera de ser lido. Este comprei-o há uns tempos no Awesome Books, e é um daqueles livros que ainda não tive... Não é coragem, vontade de ler, que também é... O livro é aquele formato pequeno, as letras são pequeninas... Pronto, apesar de ser manuseável, não sei, não dá vontade muito de ler. Então, é isto. Depois, o quarto pecado mortal é a luxúria, e a frase é mostrar um box set. Bem, box set tem vários também, e trouxe, se calhar, o mais, entre aspas, imponente. Que é a primeira caixa da série One Piece, que eu vou abrir para vocês verem como é que é por dentro. Pronto, basicamente, tem aqui os lumes. Isto nem está bem por ordem, porque estão aqui, mas pronto, dá para ver a caixa. É a primeira caixa, pronto, também toda a gente conhece One Piece. Por isso, não vou perder mais tempo a falar desta série de manga e de anime. O quinto pecado mortal é a ira, um livro que desapontou. Bem, muita gente sabe que uma das minhas escritoras preferidas japonesas é Banana Yoshimoto, mas este NP desiludiu-me um bocadinho. Porque uma pessoa, quando lê a premissa, diz que isto vai ser espetacular. Mas, depois de acabar lendo-nos o livro, continua a ser muito longo, gosto muito de escrita dela, como disse, mas, comparando com a premissa que lemos inicialmente, é desapontente. Pronto, isto conta a história de um escritor japonês que vive nos Estados Unidos, que escreveu um livro de contos, e que há um conto que, sempre que é tentado traduzir para japonês, para a língua original do escritor, essa pessoa morre. Isto tem tudo para ser uma coisa espetacular. Mas, falha ali qualquer coisa. Não é porque nós estamos à espera de um thriller e de uma coisa assim, e, basicamente, o que conta este livro é a relação das pessoas que estão envolvidas na tradução, e as pessoas que foram envolvidas também em alguns dos contos deste autor. Por isso, desiludiu-me um bocadinho. Depois, o sexto pecado mortal é a inveja, um livro cujo mundo eu gostaria de viver. Bem, além do Japão, outra das coisas que eu também gosto muito é o juiz fantasia, e os universos medievais, e então, obrigatório, Claymore. Uma série medieval, com os ingredientes todos impecáveis e que toda a gente gosta, dragões, monstros, espadas míticas, como é esta, a Claymore, organizações secretas, transformações... Pronto, é espetacular isto. E é obrigatório vocês reconhecerem isto, ler isto. Pronto, para quem conhece, assim, falando rapidamente, uma analogia, para quem conhece a série Berserk, isto é uma espécie de Berserk no feminino. Pronto, não, se calhar não tão violento. Não, isto também tem muita violência. Mas, pronto, obrigatório. E, por fim, o último pecado mortal é a vaidade, o livro mais bonito da tua estante. Bem, isto também foi difícil escolher, tenho alguns, mas decidi optar pelo mais recente que adquiri, que é este livro. É um livro de fotografia do Araki, Nobuyoshi Araki, para quem não o conhece, é um fotógrafo... é um bocado de sacanagem. É um fotógrafo de sacanagem. Pronto, ele movimenta-se muito nos universos do bondage e coisas assim. Mas este é um livro que ele fez, que mistura flores e joias. Então, isto basicamente nem é bem um livro, é um catálogo da exposição Yami no Hana, edição japonesa. E vou-vos mostrar, assim, algumas fotografias lindíssimas. Estas fotografias têm também um lado meio erótico, não é? Ou não fosse o Araki, o fotógrafo. Por isso, vou-vos mostrar, assim, algumas fotografias. Aqui tem um marcador do livro, também. É um dos livros mais bonitos que... A primeira fotografia que eu tenho. Pronto, foi este o meu primeiro tag. Espero que tenham, ou que conheçam alguns dos livros que eu mostrei. Com certeza, Claymore, Gourmet Solitária devem conhecer. One Piece, claro. Se já leram, comentem aqui por baixo. Se têm curiosidade em que eu vos falo mais de alguns destes livros que mostrei, digam também. E considerem-se tagados. Se calhar vou fazer um tag para o outro lado do Atlântico para ver se os meus amigos brasileiros, que também gostam da cultura japonesa, começam a ver os meus vídeos. Pronto, resta-me de despedir. Até para um próximo tag. Sayonara. Pronto, resta-me de despedir.